Boa noite Marina, boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV Noite de quarta-feira e a gente traz para você as informações atualizadas na área da segurança pública. Um dos principais fatos de Lagoa Vermelha é uma operação realizada no nosso município, a Operação Apócrates, que realizou a prisão de um homem morador do bairro Oliveira, onde ele é um suspeito, já estava sendo investigado por armazenar imagens pornográficas infantil. Segundo as informações obtidas, a Polícia Federal acabou cumprindo dois mandados de busca e apreensão em Lagoa Vermelha na manhã desta quarta-feira. Nesta moradia, nesta residência, a polícia, através de perícia, acabou apreendendo quantidades de celulares e também de computadores onde estavam armazenados, então, estas imagens. O homem, de 27 anos, foi preso, então, em flagrante. E a polícia agora investiga se ele estava repassando estas imagens para outras pessoas. E, segundo as informações, se condenado, ele pode pegar uma pena de até 15 anos de reclusão. Para fechar, na nossa região, uma vítima, morador do município de Vacaria, mas que tem propriedade aqui no município de Muitos Capões, acabou procurando a DP de Lagoa Vermelha para registro da ocorrência. Segundo ele, cerca de 11 rezes foram levadas da sua propriedade. Ontem, dia 7, ao fazer a contagem do seu rebanho, deu por falta de 11 animais, de raças diversas e diversas cores. Segundo ele, buscas foram realizadas em propriedades vizinhas, foram conferidas cercas, mas apenas foi localizado vestígios de pneus de um caminhão de grande porte que, possivelmente, tenha carregado estes animais. procurou a DP de Lagoa Vermelha e acabou realizando o registro policial. A Polícia Civil, a partir de agora, tenta localizar estes animais. Um prejuízo, Marina e ouvintes, para esta vítima em mais de 33 mil reais. Fechamos aqui a Blitz de hoje, voltamos amanhã, quinta-feira. Um abraço a todos e um bom descanso.